No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse filtro dos sonhos aqui. Então se você gosta de artesanato e tá afim de aprender peças cada vez mais bonitas, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos tutoriais. E aí, tudo bom? Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui no canal. Pra você que tá chegando agora, é muito prazer, eu sou lista aqui pra te passar todo o meu conhecimento sobre artesanato. E no vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer aquele tão famoso filtro dos sonhos, mas já te digo que existem vários pontos diferentes de filtro dos sonhos, hoje vocês vão aprender o mais básico. Então se estão afim de aprender outros também, já se inscreve, deixa seu like pra eu saber que vocês estão gostando e continuar trazendo conteúdos como esse e bora pro tutorial! Aqui eu peguei uma argolinha que tem 6cm de diâmetro, daquelas que a gente usa em cortina mesmo, mas esse ponto serve pra qualquer tipo de argola, tanto aquelas de acrílico ou se você quiser usar cipó também é a mesma coisa. Nós vamos agregar o nosso fio e dar dois nós bem fortes pra ele ficar bem preso. Depois de feito o nó, nós vamos trazer ele pra parte de baixo, pra ele ficar bem escondido. E esse fio menor que tá sobrando, nós vamos cortar e queimar, pra ele não incomodar na hora que a gente estiver fazendo o nosso filtro dos sonhos. Na outra ponta da nossa linha, nós vamos colocar uma agulha, só pra ficar mais fácil mesmo de fazer o ponto. Vamos começar com a linha pela parte da frente. Vamos passar a agulha pela parte de trás da argola e pegar pelo centro. Aqui eu vou deixar a distância de um dedo e nós temos que tentar deixar todos os espaços mais ou menos do mesmo tamanho. Puxa bem pra ele ficar firme, mas ao mesmo tempo com cuidado pro primeiro nó não escorregar. E segura em cima do nó que a gente fez, pra ele não afrouxar. E mais uma vez vamos passar a agulha por trás e pegar pelo centro. Sempre tentando deixar mais ou menos na mesma distância. E vamos continuar fazendo a mesma coisa até completar toda a circunferência. Tchau! 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 E na hora de puxar, nós vamos deixar a nossa linha bem em cima da primeira que foi feita. E aqui nós vamos fazer um nó passando a agulha entre a argola e a primeira linha. E vamos pegar pelo centro do nosso filtro de sonhos. E puxa bem para ele poder ficar bem firme. Para continuar, nós vamos passar a nossa agulha entre a argola e a linha da parte da frente em direção à parte de trás. E quando ela estiver na parte de trás, nós voltamos com ela para a parte da frente, pelo centro do nosso filtro de sonhos. E vamos deixá-la bem no meio da linha que está formada ali. Sempre lembrando de segurar o ponto que você acabou de fazer antes de fazer o próximo, para ele não soltar. E passa a agulha entre a argola e a linha e volta com ela pelo centro. E puxa o ponto para ele ficar bem no meio da linha e vai formar esses triangulozinhos. Fica a es dictatorship. E vamos fazer a torta de ordem mais de anul quantas alícias. Então, vocês já estão me voltando. Vamos fazer o rótulo com ela? Vamos fazer o que eu vou fazer. E vamos fazer o mesmo projeto. Eu vou fazer o único projeto. Pra imodおっŪ. E vou fazer um ós para as jawigmas. E vamos fazer o primeiro, ós para a equipe. Porque eu vou fazer o meu detalhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui no último nós vamos passar entre essas duas linhas que foram formadas. Para continuar agora, a nossa agulha vai sempre no meio de todos os triângulos que foram formados, até chegar no centro de um tamanho que a gente consiga colocar a nossa miçanga e ela fique bem certinha. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Seguindo a mesma direção da linha, é só passar a agulha por algum dos espaços. Puxa bem, ajeitando a sua miçanga no centro do seu filtro de sonhos, vira ele e aqui na parte de trás nós vamos fazer um nó só para ele poder ficar bem firme e a miçanga não soltar. É só passar a agulha por baixo de algum dos fios. E depois é só passar ela por entre o espaço dos fios para a gente poder arrematar. Estica bem para ele poder ficar firme e esse fio que sobrou nós vamos cortar e selar com muito cuidado porque como eu já disse, o fio encerado queima muito rápido. Então se você colocar muito fogo, ele pode acabar queimando todo o seu filtro de sonhos. Agora nós vamos prender a argolinha do chaveiro e é bem simples. Vamos pegar um fio de mais ou menos 40 cm, passar entre a argola e a linha, juntar as pontas para ele ficar bem no meio. E com o lado que está na parte da frente, nós vamos passar ele por trás e pegar pela frente. E daí é só dar dois nós na parte de cima para ele ficar bem preso. Prende o seu filtro de sonhos na pinça, vamos pegar mais um fio de 50 cm, juntar as pontas para ele ficar bem no meio. E aqui nós vamos fazer aquele ponto plano que eu já ensinei nos vídeos anteriores, então se você perdeu, é só voltar na playlist macramê para iniciantes. Faça até chegar um tamanho que fique suficiente para a gente dobrar o meio e prender a nossa argolinha de chaveiro. Os dois fios do meio nós vamos cortar e queimar. E são os dois fios que sobraram que nós vamos passar pela argola. Dobre o trançado ao meio e mais uma vez prende na pinça só para ficar mais fácil da gente fazer a terminação. E aqui, mais uma vez, nós vamos fazer uns três ou quatro nós planos, mas dessa vez o filtro de sonhos vai ser como se fosse o nosso fio guia. E aí 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 E mais uma vez com os fios que sobraram, nós vamos cortar e queimar. E aí E tá pronto o nosso filtro de sonhos Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje E pra quem quiser me acompanhar nas outras redes sociais Lá no Folhas Viajantes eu compartilho um pouco sobre as minhas viagens Que são sustentadas pela arte E pra quem quiser encomendar alguma das minhas peças Ou só mesmo conferir o meu trabalho com o artesanato Lá no Viajarte 22 você encontra algumas fotos Espero que gostem Espero vocês no próximo tutorial Beijinho, beijinho e até lá